Galera, lançamento Infinity. Olha só, que coisa linda. A cara do romance, né? Que vestido é mais fofo. Gente, ele vem com essa lese que a abertura é maior, é um pouco tendência. Já venho falando que as lese estão vindo grandes, né? Eu adoro. Olha que delicadeza essa manga, porque ela não chega a cair. Ela para aqui no ombro. Essa manga tá um luxo. Como se fosse uma regata. Tem outra cor, Pri? Desse vestido? Temos no branco, né? Só a lese aqui, ó. Ó, gente, vamos ver. Gente, que coisa linda. Olha só. Olha que maravilhosa que ela está, né, gente? Vamos mostrar, por favor. Que, inclusive, depois eu vou provar uma estampa dessa aqui também pra você provar. Gente, essa estampa tá maravilhosa mesmo. Olha só que lindo esse vestido no branco. Se você quer o Réveillon... Uma peça só que faz a vez do conjunto na frente, né? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem peça, como diz Bachur, tem que provar, né, galera? Bachur vai provar agora a estampa principal desse lançamento. E olha que linda essa saia de lese. Com... Ai, que amor, gente. Esse top. Amei. E olha que lindo essa t-shirt. Porque tem muita gente que gosta de t-shirt agora pro Réveillon. Gente, elas querem amor. Não é lindo? E olha esses shorts. Ó, dentro dessa estampa a gente tem, ó... Regatinha com malha e renda. Não é maravilhoso? Deixa eu tocar meu celular. Deve ser o pessoal querendo promoção. Olha só. Também temos essa que a Pri tá usando. E olha o vestido de malha, gente. Que graça. Olha só. Eu amei. Eu gosto que eles pegam a mesma estampa e fazem vários, vários, vários tecidos. Eu adoro isso. Olha só. Olha que lindo esse vestido também. Gente, amo. Amo. Quer mais lançamento? Temos mais lançamento. Olha isso aqui. Gente, essa saia pariô é tudo de bom. Maravilhosa. Quer mais saia? Temos mais saia também. Saia pariô também. Quer saia vermelha? Temos saia vermelha. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha só. Você pode colocar com essa t-shirt linda. Olha que Natal lindo. Ou você quer o Natal divertido? Olha só que graça essa t-shirt, gente. Adorei esse meu look com t-shirt e saia. Achei maravilhoso. Bora comprar, galera? Tá. Tchau.